... Doutor É? Se não, dá um copinho aquele copinho. Basta dar para o refém. Passa água nele aqui. Ele tá nele, o compreende? café na rua está de boa, não é? é? é, é claro vida boa, não é? ah, você é boa então o melhor lugar que tem para a gente estar é um lugar desse aqui, Luiz é, Belo de Rio está doido? o silêncio, o filho cantando ele põe o cachorro latinho você quer ver a partir de setembro agora os curiangos? não eles traem o bico também é, é do lado do bairro o curiangos cantando de alto e responda aqui não é, não é? vai e descansa e a lona é o tamanho do caralho ela já vem e vai a portura eu sei? não! eu sei? Vamos lá. A reforma a gente vai parar. O que é a questão? Eu estou para a desça. A mesma. Eu vou pegar a minha. E não está ventando não, não. Parado aqui. Aqui a pouco nós vamos acender a churrasqueira? É isso. Você vai comandar o churrasco hoje? Hoje é melhor vai comandar o churrasqueiro. Vai comandar. Quem vai comandar a churrasqueira? Cadê o baqueiro com a minha faca? Vou pegar as facas. Vou colocar a faca aqui. Olha aí. Já tem um bocado de pescareira no nome dela. Viu? Leva lá três e aumentou mais. Não, não derramou lá. Uma derramou aqui naquela hora. Meu Deus do céu. Esse é dois deve ser mais legal. Ô, o dó vai ter que fazer mais que eu venho. Ô, vou beber, velho. Quem você bebeu? Não saiu dois fábricos. Os quatro para ir lá. Como é que você tem vaciado e estava com cinco? Ficou ainda oito e ainda para ir lá. Um pouco mais quatro. Tira a carne da bichada lá para pôr aqui, ó. Está aquecendo aqui. Vou pegar lá. Amanhã não tem jeito. Abre aqui, ó. Entendi a linguiça. Depois eu vou pegar a carne. Ô, viu o céu? Olha o banho aqui, ó. Hã? Lava a orelha. Você está mandando banho? Ah, mas não tirou a roupa. Aí, aí, aí. Mas está fazendo frio. Agora aquela outra bateria que está fraca não... Virada de lua, amor. Pois é, ó. A lua ainda não está cheia ainda, não? Ah, não. Não, já foi cheio. Não, já foi cheio. Tem que ser hoje, ó. É o céu do carro. O carro do carro do carro. Olha o carro do carro. Olha o carro do carro. Tudo, menino. Tem negócio espirinho. Friou com força. Friou com força. Friou, né, Gilma? Fiquetar as costas. Não, mas nós podemos fazer um fogo aqui, moço. Pode. Pedra os tocos de lenha para lá, moço. Depois nós pega, cara. É. Porque ele estava latindo aí. Estava ouvindo as latindo. O que é? Está cheio de coisa. E tatu? Oh. Não, ali o que é buraco? Está tudo novinho, moço. Nós saímos tipo do Ribulis deles lá, moço. Você não dá conta. Aqui era um lugar de ué. Pode ser que eu não até nem que você vê os bichinhos, moço. Está cheio de coisa mesmo. Lata igual cachorro, é, meu. É tatu e meleja, então, ó. Tatu ali, moço. Você não dá conta de você olhar o tanto de buraco novinho, moço. Só que a terra está... Eu não sabia, mas... Nós saímos e foi num coisa assim, moço. É buraco em cima do outro lá, moço. Dentro do mato ali. Tentando sair para nós atravessar, para sair num coisa, moço. Nós saímos até logo agora. Eu não entendi nada. Achei que você tinha saído naquela hora para ir pescar. Não foi pescar, menino. Por que você não foi agora uma resenha, hein? Sabe que era esperto, menino. Eu ia para o Gilmar. Nós tínhamos que ter levado era um cowboy, mas nada. Eu só fiz uma moral dessa para o Gilmar, velho. A presença. Olha, ó. A presença. Oi, Gilmar. Nós tínhamos que ter levado era um cowboy para nós agora. Onde, moço? Olha, tipo... Igual a eu. Achei uma garrada. Do mesmo jeito. Pega a linguagem também. E eu fiquei aí, moço. Na hora que você saiu, eu fiquei ali, moço. Tentando pegar uns peixinhos ali. Os meninos foram aqui cruzinhando e falando de... Ele é sofrimento. Não tem isso não, mano. O negócio é pegar peixe, entendeu? O negócio é esse. É sofrimento e nós não pegamos. Aquela hora nós passamos aqui no trabalho. Entendeu, bobeira? Eu vou dar ideia para você. Tem que processar aquela... Eu não achei pegado mais aqui. Olha. Os ratos querendo, rapaz. Os ratos querendo, ó. É por isso que eu estou falando. Seja. Ixi. Mas não, moço. Aqui todo mundo tem que encostar nada do barro desde fora. Afora e qualquer coisa. Mas você sabe o que acontece? Aqui não está gostando de nada, mano. Está na beira do poço e jogando massa. Não quer para não. Sevando, sevando os peixes. Olha. Olha. Olha, meu. Eu tenho certeza. Eu fiz de uma curimbo ali. Você sabe o que? Está querendo na ponta lá. Eu estava mamando na vaga. Vai, vai. Mamando, mamando. Mamando, mamando. Daqui a pouco ela correu. Eu bati. Fiz burro. Agora vai. Peguei as morais de pescar com a garota de barriga. Fui ali no canto ali. Mas vou falar com você, meu. Peguei piaba. Eu devia ter pegado umas trinta piaba ali. Deberão, hein? Vou falar com o pesqueiro. Ela está lá dentro da água. Essa pedreira é com o coquinha. Achou uma fogueira aí, Ederson? É. Faz uma fogueira para nós aí? Está frio demais, moço? Isso que está tudo bom. Oh, filho de Deus do céu. Imagina que frio que está fazendo, rapaz. Você está sentindo frio não, pai? Eu estou sentindo frio, moço. Está frio, moço? Está frio? Vai assar carne e comer carne, né? E... Esquentar a fogueira não tem jeito, não. É isso aí. Esquentar fogo. Botei a churrasqueira para... Botei a churrasqueira para acender aí, ó. Vamos botar uma carninha aqui na brasa. Minha gordurinha. É? Isso aí. Isso aí. Vamos botar para nós aqui. Põe um palmo desse melhor. Põe esse aí na fogueira, moço. Vou jogar uma linhada ali. Oi, vocês vão se temperar desse jeito aí. Esquentando fogo e tomando cerveja gelada. Sabe de que é a saca ali? Um caçote. Não tem, não. Eu não machei. Ali não decotou ali, ó. Desse não, moço. Hein? Ali não decotou ali, tem, ó. Oh, oh. Isso não faz mal para vocês, não? O que? Esse cara está tomando cerveja gelada na beira do fogo? Do fogo? Não pode mais, não, viu? O cara acaba para tomar banho assim também para ficar esquentando fogo. Não, nesse caso você pode. Pode? Pode. Mas esses caras... Esses caras que estão... Agora esses caras que estão aí... Não podem esses camaradas... Não, o banho dele lavou só o braço, hein? E o pé? Ai, ai, ai. Tô limpinho, mozei. Como é que é o banho? O banho dele é só na mão pra acertar. Eu vi a Leandro e ela levantou o braço, hein? E o pé? Ué. Aí não, mano. Tô tomando banho, mano. Tô tomando banho. Tô tomando banho, mano. Ai, ai, ai. Tomou de calça e tudo como ele tá morrendo. É você que tá sujando. Ó, você para de ficar me sujando, viu, Jum? O pé dele tá branquinho, Ju. Você tomou banho, Ederson? Eu também. Ah, é? Ah, é? Eu me lembrei. Eu me lembrei. Eu me lembrei. Você tomou banho, hein? Eu lembrei na hora que eu tava mandando você lavar o... Mas você não tirou a cueca, não. Você tá com a mesma roupa. Foi mesmo. Eu lembrei, eu lembrei. Você também, do mesmo jeito, mano. Não dá essa roupa, né? Você tomou banho, você tá com a mesma roupa? Não, eu tomei banho também. Tá pronto aí? É. Vou botar a carne aí. Se quem não tomou banho, quem não tomou banho fica com a mesma roupa, mano. De jeito não. Eu também tomou banho, hein? Hoje não. Você já tomou, Leon? Não. Vai tomar? Tô pensando, hein. Tô pensando. Só que você tava roda que eu tava tomando banho. Já vendeu banho, viu legal? Tava. Você vende banho hoje. Eu tava roda que eu tava banho também. Eu vou tomar esse banho, hein, moço. Viu o senhor tomar banho também? Tomei não, mano. Vai pensar em uma roupa. Viu o senhor? O senhor tá sujo. Tá ferindo peixe. Ô, está ferindo peixe. Tô, você tá barulhando. Você tomou banho, meu. Eu tomei, hein? É, não é? Tomou? Tomou? Então vou ter, tomei depois de vê-la aí A água estava boa Então vira para o lado, hein Só que a querida não está na minha Aham, só dá duas orelhinhas Não há duas decente Deixa uma asqueirinha te mandar só dá duas orelhinhas Que não é do outro para vir nos correntes Eu tomei banhinhas Quem tomou banho foi Gilmar Gilmar tomou banho? Tomei, claro Tomei não, tomei Você não viu eu jogando lá com balde lá não? Eu vi que eu ganho a balde dos pets Não, eu joguei na cabeça Não foi não Edson? Só Gilmar aqui Só Gilmar aqui E outra coisa E outra coisa também, quem é que estava dentro d'água aí? Ô Edson, eu tomei banho Quem é que estava tudo dentro d'água? Eu tomei banho Amanhã eu não ganho quanto é disso Agora, agora ela lavou só o bracinho Para eu tomar banho Viu, você não gostou da mascara não Viu, pô Eu cheguei ali e ta da jeito aqui Lavar as mãos, caramba, ficar limpo É, pô, ai Foi aí, eu cheguei ali e estava lavando só o bracinho E depois ele pegou o bolo E estava lavando os pés ali Falando que tomei banho Lá pro meio que eu arrumo as caras E eu to lá dentro d'água Fim cá moço e lá gato Eu acho que é muito trairão Pai na cintura, você tremeu Eu já estava molhado Se não for grande Se não for grande Não faz não, hein? No almoço isso é peixe Se não pegar nada a gente tem que comer arroz puro O peixe Já foi combinado Já foi combinado Já foi combinado Puta moço Você viu O que que ele falou? Se ela vim te chamar minha atenção Fala só O negão tava falando Vocês querem quebrar logo Eles querem jogar a bomba toda pra cima de mim, moço? Não vai no batimento não, moço É, tem que quebrar logo era legal Depois de um bom churrasco Que nós fizemos aqui Aí ó Olha o que que restou aqui do churrasco Só esse pedaço de gordura Uma fogueira aqui A fogueira tá só na cinza Olha aí a fogueira só na cinza O pessoal já foram todos Dormir Repousar Repousou todo mundo Olha lá E eu tô aqui ainda Aqui embaixo é o rio Tá vendo aqui ó Aqui é o rio Tá meio escuro Porque apagamos As luzes Aqui do acampamento Aqui tem um monte de barra aqui O pessoal tá dormindo Já foi dormir Todo mundo dormindo Todo mundo dormindo Tem ninguém mais acordado aqui ó Tudo dormindo aí ó Tá dormindo Já foi dormir Aqui Esse aqui também já foi dormir Esse aqui também já foi dormir Lá no fundo tem mais um outro lá Já foi dormir também Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Esse outro aqui também já foi dormir Aqui Tudo dormindo Tem mais ninguém acordado Aí a luz Luz apagada Né Essa lâmpada aqui é alimentada Pela bateria Só tá eu acordado Eu dormi demais hoje de dia Descansei bastante né Primeiro dia sempre É muito puxado A gente cansa muito Eu particularmente Primeiro dia pra mim Transativo demais Eu aproveito pra Descansar Nem com pescaria eu mexo Vou só descansar Por isso que eu tô acordado até agora A fogueira aqui tá fumegando aqui ó Tem só um foguinho aqui E eu também vou pra minha barraca Beleza? Ali é o rio ó Como eu já disse aqui Aqui é o rio O rio tá aí Esse escuridão aqui é o rio Ó A lua tá muito clara hoje Só que Aqui na câmera Aqui não dá pra perceber não Mas a lua tá A lua tá cheia né Viução? Tá acordado? Oba Tô preparando aqui viu Olha eu tenho uma Acordada aqui ainda ó Preparando aqui pra Entendeu? É isso aí viu Aqui é a minha barraquinha Aqui ó Olha como é que tá a minha barraca aí ó Essa aqui é a minha barraca Eu vou entrar aqui pra dentro agora e vou Vou dormir também Aqui já tem mais um outro aqui que já tá dormindo Esse aqui ó Jogou uma lona aqui em cima ó Porque tá fazendo dez graus né Wilson? É mais ou menos É mais ou menos Dez graus Tá frio Tá frio Tem um outro aqui Esse aqui dá um com a luz acesa aqui ó Ele dá uma lanterninha lá ó É o locutor É o locutor Dá um com a luz acesa Deixa a luz acesa da barraquinha dele Tá certo é isso aí E ele é organizadinho pro estendê-lo aí ó Estender um varal aqui ó Aí ó Toalha Calça Tudo enxugando aqui ó No varal dele aqui ó Até no mato os caras fazem varal Você viu aí Wilson? Uhum É Aí você também dá uma com a luz acesa? Não Vai apagar? Vai apagar agora Não tá bom então Eu vou dormir viu? Eu sou lá Olha lá o foguinho Só tem uma 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 tochinha acesa lá no fogo lá ó Tem? É Ó boa noite viu Até amanhã Boa noite Até amanhã Até amanhã E eu vou dormir Vou pegar minha lanterna aqui ó Esqueci minha lanterna aqui Caso eu precise levantar de noite É lá a lanterna tá na mão É lá Isso aí Parou pra todos nós Oi Foi bom né Wilson? Eu tô Tá bem Graças a Deus Muito divertido Muito alegre Muito abençoado por Deus aí Só gratidão a Deus por tudo aí Pensa aí E a corujinha só tá que canta Hum A corujinha como é que tá cantando bonito Mas canta ou bom Querem casalhar É Casalhar né Hehehe Olha lá Aham Isso aí Tchau 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 Tchau